Enrique Temor e amor para mim Mas no sol e subindo Em sala de cultura e céu A mulher que ele tinha Não tinha pena De nada Deixou-me Mas no sol e subindo Eu estava equivocado Oh Senhor Ajuda-te Para me O Senhor Ajuda-te Que eu te amo Eu te amo Oh Senhor Ajuda-te Para me O Senhor Ajuda-te O Senhor Ajuda-te Que eu te amo Eu te amo Oh Senhor Ajuda-te Que eu te amo Eu te amo Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Paria a tua vida Para um dia Para um dia Eu ser feliz Eu me Eu te amo O poder de Deus É grande Eu te amo Sabe o que pediste eu, vem para a rua, vem comigo, ande lá, não fique triste. Oh Senhor, ajuda-me para te ver, oh Senhor, ajuda-me para te ver, oh Senhor, ajuda-me para te ver, oh Senhor, me amare com o céu. Oh Senhor, ajude-me, para que eu vencê-me Oh Senhor, ajude-me, que o que eu vencê-me Oh Senhor, para que eu vencê-me, eu vencê-me Oh Senhor, ajude-me, eu vencê-me